12 horas e 3 minutos, afasta aqui do meu retorno aqui um pouquinho isso, tá ótimo. 12 horas e... é só pra tirar onda, que eu nem precisava me olhar no retorno agora. 12 horas e 3 minutos, vamos lá, porque agora a gente vai entregar a premiação do Segredo do Cofre. O que a senhora tá falando agora aqui, é pouco, de mim aqui, diga aqui no microfone. De ti? É. Tu é muito linda, bonita aí. É que eu não ouvi. Tô até sem jeito. É que eu não ouvi. Vem cá, Dona Maria. Eu não, é ela que tá achando. Eu não tô falando nada, quem tá dizendo é ela. Ela vira pra mim e fala, mas se acha. Eu não me acho porque eu não tô perdida. Né? Primeiro, eu estou encontrada. Né? Eu estou encontrada. Segundo, não sou eu que tô falando, é Dona Maria, né, Dona Maria? É, e eu brigo até com o meu esposo pra me assistir, né, o teu programa. Como é o nome do seu esposo, hein? É o Geraldo, ele tá trabalhando. O seu Geraldo tá trabalhando, né? É. Tem que repensar essa relação, Dona Maria. Eu digo, deixa lá na Márcia, que depois tu bota pro outro canal. Eu penso, fica pra ele, olha, eu vou me separar e vou morar com a Márcia. Não, mentira, não me separe dele, não. Não separe dele, não, pelo amor de Deus. Eu fico com ele, convença ele a assistir e convença a ligar também. Ele trabalha onde, Geraldo? Na Fametro, não sei o nome. Na Fametro. É, na faculdade. Trabalha na Fametro. Geraldo, faz assim, Geraldo. Vamos fazer as fases nós dois, ó. Vamos fazer. Dedinho, dedinho pro Geraldo, dedinho. Aproveita e liga todos os televisores no Agora, Geraldo. Dedinho, Geraldo, tá? Dedinho. Olha, os seus 100 reais vieram com o oferecimento da Madame Tadá. Joias cotidianas, são joias com garantia infinita. Ou seja, deu problema na sua joia, pode voltar lá com a Cris. Cris, coraçãozinho pra você, Cris. Pode voltar lá com a Cris, que a Cris vai fazer a manutenção da sua joia. Lembra da combinação? Põe pra mim a combinação aqui. Põe pra mim a combinação aqui. Que é a combinação, a combinação. A dona Maria, que já tinha participado, né, dona Maria? Foi sexta-feira eu liguei. A dona Maria ligou na sexta. A senhora pediu qual? O oito. Pode. Sexta-feira. Foi na sexta-feira, né? E depois ligou ontem. Aí eu disse, eu vou ligar segunda-feira. Eu tava com a minha bebezinha, só eu e ela. Aí eu disse, não é que tu falou, eu já fui lá com o dedinho, ela tava chorando. Eu disse, peraí. Aí eu fui lá e ia me... Oh, meu Deus. Eu disse, eu vou ganhar. Ela ligou pra cá e disse, digite aqui, digite aqui. Ela pediu a combinação número dois. Digite aqui, vai. Digite aí. Zero. Vou ajudar a senhora. Zero. Meia. Sete. E o número um. Aperta o asterisco. Tá bom, abriu também. Não, abriu. 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 Eu dei um grito. A senhora tá precisando desses cem reais? Tô precisando. O que a senhora vai fazer com esses cem reais? Ah, eu vou com... Não sei. Eu vou virar o que eu vou fazer. Tem conta pra pagar? Dá pra quebrar um galho? Dá pra quebrar um galho. Dá, né? Tá precisando? Está aí, entregue em cem reais a Dona Maria. Mande um beijo pra quem a senhora quiser. Só não mande um beijo pro Geraldo, por favor. Tá, o meu esposo eu vou mandar. Vou mandar um beijo pro meu esposo, que tá trabalhando, pra minha neta, pros meus filhos e pros meus amigos, meus vizinhos que tão me assistindo agora. Meu vizinho tá assistindo, né? Não, meus vizinhos eu tô assistindo. Geraldo, Geraldo, para de arrumar a encreca comigo, Geraldo. Assiste-o agora, Geraldo. Para de ser assim. Olha aí, ó. Ela tá só ainda... Eu disse que é pra ele. Ah, não, senhora! Não deu nada pra ele. Vá no shopping, gaste tudo com você. Ele nem assiste o programa. Ora, não é verdade? Ele manda mudar isso. Não. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Assiste-o, não. Deixa aí no máximo. Mas olha... Hum, quero só ver, Geraldo, a próxima vez. Obrigada, Maria, por ter vindo. Muito obrigada. Obrigada a você. Sabe aquela menina ali de cabelo cacheado, tá? Toma, leva o cofre também. Brincadeira. Tu não, a produção. Deixa que a produção vai levar. Vamos lá. Vamos ao vivo agora lá pra DHS. Tem novas informações sobre o caso Flávio Rodrigues. Parece que a especializada em homicídio e sequestro Tem uma testemunha Que é uma testemunha que não foi revelada pra acusação Não foi revelada pra defesa O delegado sabe quem é e vai trazer E pode significar uma reviravolta no caso São 12 horas e 7 minutos Quem tá lá acompanhando as informações do DHS, Flávia? A Bárbara Mitoso tá lá e vai trazer as informações pra gente Bárbara, jogo pra você a palavra Pode me trazer daí as informações Vai, Bárbara? Olá, Márcia, novamente, bom dia Olha só, a gente continua acompanhando Cada detalhe que aparece sobre esse caso Quase um mês aí já da morte do engenheiro Flávio Rodrigues E uma nova testemunha agora apareceu E, segundo informações, ela foi espontaneamente Lá no Ministério Público do Estado Pra poder prestar esse depoimento Agora sim, esse caso vai tramitar em sigilo Então a gente, infelizmente, não tem acesso ao que que realmente essa testemunha revelou O que isso vai implicar aí no caso, né? O que vai mudar ou não dentro do que todas as pessoas envolvidas, os seis suspeitos que estão presos, que permanecem presos, né? Em prisão temporária, em diferentes lugares, inclusive O que que isso vai mudar ou não, né? Inclusive, enquanto nós estávamos esperando aqui Sobre novidades, sobre informações, né? Sobre esse caso, o advogado de defesa, né? De Alejandro Valeico, esteve e falou com a imprensa Falou, inclusive, que desconhece essa nova testemunha, né? Diz que é uma testemunha surpresa, inclusive É o que você escuta neste exato momento Bem, o Alejandro está naquela mesma situação, né? Está detido na delegacia, preso na delegacia Estado de saúde ruim, com picos de pressão Especialmente em razão da condição da saúde dele Com medicações que são ser ministradas por médico Primeira-dama, sempre colaborando Acho que, como todas as mães aí dos envolvidos É muito triste, né? Um momento muito difícil De solidariedade com a família do Flávio Mas, ao mesmo tempo, de preocupação com o seu próprio filho, né? E sempre colaborando com a justiça Acho que a defesa do Alejandro reitera a sua posição de confiança No trabalho de investigação Tem que ser investigado mesmo Só uma situação curiosa Que nós temos aí um homicídio com seis presos, né? Então, assim, é inadmissível que seis pessoas tenham matado o Alejandro E já há uma confissão, né? Pois é, que nova testemunha é essa, né? Que a acusação não tem conhecimento Nós fizemos um requerimento na sexta-feira Perante a autoridade policial Que nós queremos ter acesso a tudo A todos os laudos Até para que a gente possa ter acesso E, de qualquer sorte, está sofrendo uma acusação Está preso por isso Eu preciso saber quais as acusações, né? De acesso e acompanhar todas as oitivas E me parece absolutamente estranho Uma testemunha surpresa E por conta de todo esse Por conta dessa nova testemunha, né? Desses mistérios, né? Que, como a gente já vinha falando Esse caso, ele é quase um quebra-cabeça, né? E cada peça nova aí que vai surgindo Vai deixando mais dúvidas E por conta disso O delegado Paulo Martins, inclusive Que é o titular aqui da DHS Que está à frente desse caso Informou que não vai falar Enquanto o inquérito Não estiver totalmente encerrado, né? Para que ele possa dar a informação corretamente De todos os detalhes Do que realmente aconteceu De quem realmente matou, né? O engenheiro Flávio Rodrigues Do que aconteceu dentro daquela festa Ali no condomínio Passarido Volto com você, Márcia Obrigada, Bárbara Mitoso Deixa eu dizer uma coisa para você O caso é um quebra-cabeça E as peças que o delegado Paulo Martins tem hoje Não encaixam É muito simples É muito simples Nós temos uma confissão De uma testemunha Que parece-me Que me parece, né? Para falar o português exato, correto Que me parece Ter dito Eu matei e não vou precisar de outros detalhes Não preciso dar detalhes Não Definitivamente não é assim É preciso que as testemunhas Estejam As informações da testemunha Estejam batendo Com as provas colhidas No local do crime Com as provas colhidas No local onde o corpo foi encontrado Corpo este que foi removido Com as explicações que foram dadas Pelas pessoas envolvidas no crime Pelas testemunhas que estavam no local E obviamente que pode sim Ter alguma testemunha extra Porque aconteceu dentro de um condomínio O Magno ficou lá Estirado lá na frente do condomínio Esperando a ambulância Por cerca de 50 minutos Nós temos vídeos Que mostram o momento Que ele estava lá esperando A ambulância A ambulância do SAMU Então Se as peças não se encaixam Quero dizer que Obviamente o delegado Paulo Martins Que é delegado Não vai simplesmente Ah, eu me satisfaço Eu estou afim mesmo de acabar Eu quero acabar logo Com essa investigação Vou encerrar essa investigação Por aqui Quero saber mais Tem uma confissão? Tá bom, vou encerrar Onde que ele vai Ele vai assinar Esse atestado? Não vai assinar isso, né gente? Não tem condições Então ele vai continuar investigando E a gente espera Que o caso seja realmente explicado A gente precisa entender O que está acontecendo Nenhum caso pode ficar Assim No ar Sem explicação Olha Vamos lá com a Samara Com a Samara Maciel Que está lá no 28 Ela acompanhou a chegada De um dos alvejados Na operação que teve cedo Lá no Japiim E ela acompanhou E vai trazer as informações Ao vivo Samara Maciel Está ao vivo Lá no 28 A Bárbara estava ao vivo Lá na DHS E a Samara Conta os detalhes pra gente Samara Então Márcia Como você falou É uma operação Da Secretaria de Segurança Pública Que resultou na morte Desses três homens Esse confronto Durante esse confronto É porque esses três homens Eles não Eles resistiram Eles não queriam Se entregar à polícia Eles apreenderam Dois veículos Apreenderam quatro armas Durante essa operação Esses três homens Reagiram à abordagem Dos policiais Foi aí que começou Esse confronto Com os agentes Da Secretaria de Segurança Pública Ainda nós estamos aqui Na saída do Necrotético No segundo de agosto Ainda há pouco Um do ML já retirou Um dos copos que estavam aqui Até o momento Continuamos sem identificação Desses três Apenas que são homens Que tem tatuagens Tem identificações De facções criminosas Aqui do estado Do Amazonas E Márcia A zona sul aí Como sempre Aterrorizando a população Como vocês viram Com o Tarcísio Lime Nosso repórter A população está recolhida Eles estão cada vez mais Com medo Inseguros De ter uma vida Mais livre Eles são inseguros De andar pelas ruas Da cidade Com toda essa insegurança Viu Márcia Samara Dentro da carroceria Que eu tinha a impressão Que eram quatro envolvidos Três morreram E um Estava com vida Ela não recebeu ali Um aquele Também estava morto Flávia Não existe um quarto São três Os três mortos Então o corpo Que ela acabou mostrando aqui O homem também Estava morto Na carroceria A gente mostrou O rosto dele Tudo gente Vamos lá Infelizmente Infelizmente A notícia É assim A gente tem que pegar A notícia na hora Que acontece Os três não foram Identificados ainda Os familiares Devem tentar ir Até o 28 de agosto Para poder identificar Os três Eu sei que os três Estavam mortos Inclusive aquele Das imagens Que a Samara Trouxe para a gente Também já estava Falecido Já estava morto Nós chegamos Na hora Que estava chegando Também o carro Dos investigadores Nós não sabíamos Que ele estava morto E a gente pegou A imagem no flagrante Na hora Porque a gente está Correndo atrás da notícia Na hora que a gente soube Nosso repórter Já se espalharam ali Para poder obter as informações Tarciso foi para o Japim Samara foi para o 28 E aí a gente traz As informações para você Que está aí do outro lado 12 e 16 12 e 16 Gente Até que enfim Emerson Meu filho Até que enfim A gente muda de assunto Vou chamar você Emerson Santos Minuto oferta Ele está lá no Shopping dos Pneus Vai Emerson É contigo Pois é Márcio Até que enfim Eu estou na tela Né telespectador Pensou que eu não fosse Aparecer hoje Né telespectador Pois é Eu estou diretamente Aqui do Parque 10 Do Shopping dos Pneus Cintro Automotivo E se eu estou na tela Eu tenho oferta Tenho promoções E é claro Tenho sorteios Para você Isso mesmo Está vendo o número Na tela Eu acho que o Ian Colocou na tela Viu O número está na tela Para você mandar agora O seu WhatsApp Para você concorrer Ao alinhamento E balanceamento Então quer Então quer Precisa Para o seu carro Então envia agora Quanto mais você participar Mais chance você tem De ganhar Raimundo Tudo bom meu amigo Terça-feira chuvosa Molhada Mas estamos aqui Não é isso? Estamos aqui É um prazer recebê-los aqui Emerson novamente Então vamos aproveitar Trazer o nosso telespectador Que está nos assistindo Venha para o Shopping dos Pneus Qualquer uma das unidades De nós Trocar o pneu Que é perigoso Exatamente nessa chuva Então fica perigoso Para andar com o pneu caro Importado Te liga Corre para a tua luz Aqui o pneu Está na super oferta Super oferta Nós temos aqui O pneu 13 Que é a Fórmula da Pirelli Está a partir de 139 reais O pneu nacional 139 reais Eu vi um povo falando Em 149 reais Presta atenção Para você economizar 139 reais É um pneu nacional Com durabilidade excelente E também temos Um 856514 Que está com preço excelente Também que é o Xbril É um pneu de qualidade Boa demais Então venha para o Shopping dos Pneus Aproveitar a nossa promoção Pneu que está a partir de 149 Um 856514 Temos um 856515 A partir de 159 reais A vista Que é o Ling Long Como você pode ver Nós temos variedade de pneu Na verdade A gente é uma da maior loja Da região norte Com variedade de pneu Multimarca Tanto nacional Quanto importado Aqui nós fazemos Todos os serviços No caso De alinhamento Balanceamento Fazemos todo o procedimento Aqui no carro Que for necessário fazer E também temos o pneu Que você está vendo Na telinha aí Que é pneu para o TV Pneu de quadriciclo Entendeu? Então pneu que está a partir de 399 Temos variedade também Venha para o Shopping dos Pneus Venha fazer a cotação conosco Dá uma ligadinha para a gente No nosso telefone Que está aí no VTzinho Tanto no convencional Quanto no celular Isso mesmo Para você é claro Não perder a oportunidade De economizar Estamos ao vivo Aqui é a sala VIP Estamos ao vivo E eu volto contigo Márcia Que daqui a pouquinho Tem mais ofertas E promoções Enquanto isso Vai ligando Vai mandando o seu WhatsApp Para você participar De todos os prêmios Daqui É contigo Márcia Obrigada Emerson Ele já vira E já olha Que ele está com o televisor Lá que o televisor Lá do Shopping dos Pneus Fica ligado aqui no Agora Olha deixa eu mandar um recado Para você que paga o IPTU A Prefeitura de Manaus Informou que a oitava parcela Do IPTU de 2019 Vence hoje Se você optou pelo parcelamento E não possui o carnê Você pode emitir A segunda via das guias Para pagamento Na página da Manaus Atende Na internet Vai aparecer aqui embaixo Aqui embaixo Aqui ó Já estou botando O Rayana na briga Manausatende.manaus.am.gov.br Está aqui ó Tá? Digita lá E pega a sua segunda via Do IPTU Tá bom? Para pagar hoje Outras informações Também podem ser obtidas Por meio do call center 156 Já mandou teu vídeo Da Manaus do meu futuro Já mandou teu vídeo Para dizer qual é a Manaus Que você quer para o seu futuro Pega o celular Deixa eu pegar meu celular aqui Peraí Vou fazer uma coisa Valorizadinha Tá aqui o celular Você não vai gravar assim Tá? Você vai gravar assim Pega o celular Deita o celular E fala Manaus que eu quero para o meu futuro É uma Manaus com mais segurança Com mais qualidade de vida Que hoje eu não estou gravando Gente Peraí Deixa eu botar para gravar aqui Vou botar para gravar direitinho Cadê onde é? Meu Deus Aqui Vou gravar Atenção A Manaus que eu quero para o meu futuro É uma Manaus com mais educação Com mais saúde Com cuidado Da terceira idade E dos pequenos Essa é a Manaus Essa é a Manaus que eu quero para o meu futuro Gravou Mandou Para o nosso WhatsApp 993276649 Tá bom? E coloca lá Hashtag Manaus do meu futuro A gente vai para o intervalo Daqui a pouco a gente volta A Manaus que eu quero que eu disser A cena